Esporte MS ponto com ponto BR Muito bem Tiago e amigos do Esporte MS Eu converso agora com o professor Marcelo Silva Ele que dirige o complexo esportivo lá o Santo Gol E amanhã ele terá um evento muito interessante Marcelo Silva vai através da SAS e CBF Distribuir cestas básicas para quem necessita Nesse tempos de pandemia de coronavírus Marcelo Silva muito boa noite Seja bem vindo aqui a Esporte MS Como você conseguiu as cestas básicas Para quem será destinada essa doação Aonde vai ser o horário Marcelo boa noite Boa noite Fernando Blanco e boa noite aos ouvintes do Esporte MS Então Fernando, essa é uma ação que a CBF anunciou Em conjunto com a Comissão Técnica e os atletas recentemente convocados Da Seleção Brasileira Onde fizeram a arrecadação de cestas básicas Que foi distribuída às capitais Campo Grande foi uma das contempladas Onde recebeu uma quantidade destinada A Secretaria de Assistência Social de Campo Grande Destinada à nossa Prefeitura Através da Secretaria de Assistência Social A SAS Onde tem um departamento Que é uma diretoria de proteção básica Onde tem a sua diretora Inês Mangelotti Onde fez o contato Estaria disponível já essas cestas básicas E precisaria dar destino a um público-alvo Específico E um desses públicos seria ex-atletas de futebol E naquele momento nós achamos interessante A possibilidade de estender também A outros profissionais que trabalham no futebol Que pudessem estar com dificuldade Nesse momento de pandemia Em relação ao coronavírus Foi estendido para que nós pudéssemos atender Através, feito o contato Com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul Onde nos orientou que poderíamos estar fazendo Contato com o sindicato dos ex-atletas profissionais Através do seu presidente Nosso grande mestre Gonçalves Que nos indicou algumas pessoas Para que fossem contempladas Também fizemos o contato com os sindarbitros O sindicato dos árbitros de Mato Grosso do Sul Através do seu presidente O Hernani Tomás Que também nos fez as indicações Dos árbitros que estariam nesse momento Precisando de uma assistência Também os clubes da nossa capital Alguns clubes também fizeram contato Alguns até direto à secretaria também Onde foram mais ou menos registradas 105 pessoas para serem atendidas Através desse benefício Dessa cesta básica emergencial Marcelo Silva, muito obrigado pela sua participação Só confirma para nós aqui Onde será a entrega e o horário Que será realizado esse evento De entrega de cestas básicas Boa noite Marcelo, muito obrigado Então Fernando As entregas serão realizadas a partir de amanhã No período da manhã das 9h ao meio-dia No período da tarde das 13h às 16h No Complexo Esportivo Santo Gol Localizado aqui na Vida Lulu de Matins Coelho Próxima ao portão da base aérea Onde essas pessoas que foram contempladas Estarão se dirigindo até aqui Para que possam estar recebendo A sua cesta básica emergencial Aqui um espaço amplo Uma boa capacidade de atendimento Onde todos os cuidados já foram feitos De higienização e manutenção Para que amanhã possa estar recebendo a todos Da melhor maneira possível Com a maior segurança Que é o que temos que ter nesse momento Uma boa noite a todos Muito obrigado aí Fernando Obrigado a todos os ouvintes da Esporte MS Esporte MS ponto com ponto BR